Olá para quem está assistindo, de volta aqui com a nossa cidade de Fallout 4 sobrevivência Como eu prometi, já voltei direto aqui do posto de Moja, que é mais rápido para chegar lá Diferente dos outros que eu vinha fazendo, de acordo com... Espera aí pessoal, voltando aqui Como eu prometi, já ia começar direto aqui, que é mais rápido Para que a gente fique dando aquela volta toda Aqui provavelmente a gente vai trombar uns Mario Lurks aqui em baixo Deve eu já ir com a Spray and Prey para ir mais rápido Eu passei em Sanctuary, desolvei tudo E como eu estava falando nos outros vídeos, o outro vídeo ainda compensou Eu dar aquela volta Opa, lendário Vou mostrar o caminho para vocês, blá 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 Aqui não compensa Porque... Boa parte do caminho é coisa que a gente já conhece, então coisa repetida não vou ficar mostrando para vocês Vamos lá, espera aí Voltando aqui, quando eu começo a gravar acontece tudo aqui, então vamos lá Esse vídeo aqui vai dar um trabalho para editar Fuso de alavanca Fuso de alavanca Fuso de alavanca Fuso de alavanca Não vou para lá para não ser para pegar essa munição, então meio que... Tem algo de jute aqui? Tem um XP gratuito aqui Fica adesiva Não é só o que eu quero aqui Carne de Marilor Aqui tem um encontro aleatório Se eu não me engano Pode vir um vendor aqui Pode vir desde vendor a behemoth Eu já trombei um vendor e um behemoth aqui Tá precisando daqui Espera um pouquinho pessoal Voltando Quero nem ver para eu editar esse vídeo Tanto corte eu tenho que dar Tô precisando disso daqui Vamos lá Eu não vou desviar muito Pegando aquelas outras lá no fundo Vou pegar só essas aqui que estão na cara do gol Não consigo pegar por aqui Tô de powerando Ficou dessa radiação Vamos lá Ali era onde podia aparecer o vendor O behemoth Já apareceu algumas vezes para mim Depois dessa coisa Ah ele ali Então tá Vamos irritar o dense Neste exato momento Que é Sobrecarregamento Psycho Buff Só para trás eu preciso Só para trás eu preciso Só para trás eu preciso O dense não gosta Eu sei Por isso que eu tenho que usar tudo Uma vez só Dizia Ai E Ultrajete Bom distraçador Deve ser em macio Tire 2 Só para depois eu dar para o pessoal do assentamento Ai DC da Power Armor Pegar o Fusion Core Código de acesso Código de acesso Abrir porta Agora vamos tomar dano enquanto isso Mas vamos lá Já estou com o álcool de armação preta Bem mais irritado do que ele está comigo Ele não vai ficando Então Não vai dar Você está aqui? Eu fui enviado para a comunidade em uma missão de retraso, Paladin, só como o seu. Como você encontrou-me aqui? Eu, eu, eu fiquei sozinha. 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 Nós seguimos os estressos que deixaram por sua equipe. Seus holotapes nos deixaram ouvir. Os outros? O que, ah... O que aconteceu com eles? Eles morreram, Paladin. Eu recupero seus tags. Você... Você... Você conseguiu? Obrigado. Isso... Isso realmente significa muito para mim. Eu tentava voltar para eles, sabe? Não havia nada que eu pudesse fazer, não só. Mas... Eu esperava que você tenha passado muito para me encontrar. Eu deveria... Eu deveria te dar algo. Eu coloquei muito durante os anos. Tecnologia, odds e endos. Se você vê algo que você quer, pegue, pegue! Vem com nós. Você ainda é um membro do Padre, Paladin. O que? Não... Não, eu não consegui. Não... Não depois de tudo que aconteceu. O Brasileiro precisa de você, Paladin. É hora que você reporte em. Eu... Eu não posso. É muito tempo. Eu... Eu não seria de nenhum uso. Ninguém conhece a comunidade melhor que você. Nós precisamos de sua ajuda. Eu estive aqui muito tempo. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eles ainda vão me levar? O Brasileiro vai honrar a memória da sua equipe. Não. Você não deveria ser o que contar a sua história? Apenas eu voltar... Os... Os sacrifícios... E eles vão... Eu já esqueci. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou fazer isso. Para eles. Ok? Eu... Eu vou... Eu vou pegar minhas coisas. E ir para o aeroporto. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo. Prontinho. Eu tirei... Eu... Eu fiz tudo isso para poder tirar... Levar as coisas. Brotherhood of Steel Recon Team 429 Alpha. Final report. A nossa missão já falhou. Eu preciso de tempo para pegar minhas coisas juntos. Eu quero de servir. Prontinho. Peguei tudo que tinha de interessante aqui. A gente já conversa, Dência. Você se está bem, amigo. ARGH. Espera um pouquinho, vença. Eu vou morrer no meio da nossa conversa. Eu já te respondo, espera aí, gente. Eu vou morrer durante a conversa. Deixa eu pôr a madura. Pronto. Agora sim. Agora sim. Claro. O Paladin Brandes é um bom soldado. Ele merece melhor do que isso. Pode ser um tempo muito antes de ele estar pronto para o cargo de novo. Mas eu estou feliz de ter ele de volta. O Capitão Kells quer ouvir sobre isso. Vamos reportar. Ok. Eu sei que isso pode parecer uma pergunta estranha, mas diga-me. O que você acha sobre o Scribe Halen? Dedicado. Jesus é dedicado, como eles viram. Real time-player. Eu não poderia concordar mais. Mas eu não estava procurando uma avaliação da sua performance como Scribe. Eu queria saber o que você pensou de Halen como pessoa. Como pessoa. Não é como você me perguntar uma coisa assim. Não, não. A verdade é que eu estou preocupada. E, desde que você e eu estão se relacionando tão bem, eu me senti que eu poderia confiar em você. Para ter a sua opinião honesta. Eu agradeço que você valoriza minha opinião tão grande. Diga-me o que está na sua mente. Let me explicar tudo do começo do começo. A few meses antes que você encontrou nós, um dos meus homens foi mortos multiple vezes por raiders. Halen stayed por aquele night's side por dois dias straight, sem dormir, lutando para manter ele vivo. Mas... Ele estava em um pouco de reclamar. Eu decidido que o seu sufrimento precisava acabar, e pedi-me a pedir Halen para administrar uma overdose de painkillers para que ele pudesse morrer com dignidade. Mesmo que eu estou certaine que ela queria continuar lutando para o seu dia. That night's life. Ela injetou ele sem dúvida. Parece que ela estava simplesmente seguindo o seu ordem. Claro que ela estava. Halen nunca foi insubordinate. Mas a decisão de se descançar o seu sufrimento não é o ponto aqui. O ponto é o que aconteceu depois da noite. Halen me aproximou enquanto eu estava no watch. Ela não disse uma palavra, mas eu consegui dizer que algo estava errado. Até o que felt like an eternidade, ela se descançou em minhas mãos, cantando. Eu... não sabia o que fazer, então eu só held ela por um tempo. Um minuto depois, ela parou, se descançou, me descançou, me descançou, e simplesmente disse, antes de ir para o estacionamento. Eu nunca pensava assim. Olha, quatro soldados. Mais uma moça de minha equipe estão descançadas. Cada um de eles morreu por causa das decisões que eu fiz. Eu entendo os riscos que vem com o trabalho. Nós todos nós. Mas como alguém pode ter confiança em mim? Há. Como eu posso ter confiança em mim? O que você está defendendo, Hálen, me diz que você importa sobre eles, e eles importam sobre você. Eu... Eu nunca pensava assim. Bem, parece que as coisas estão se tornando. Eu me inscreveu para ser seu sponsor, então eu te ensino tudo que eu sei. Mas parece que eu sou o que precisava o ensino hoje. Tudo bem, tudo bem, eu estou feliz que nós tivemos essa discussão. E com todos os problemas que você está enfrentando, você ainda levou o tempo para ouvir. É confortável saber que eu posso falar com você como mais do que apenas o seu servidor. Eu estou aqui qualquer hora que você me precisa, Danz. Boa. Eu posso te levar em um dia. De qualquer forma, obrigado por me deixar isso me dar um dos meus dedos. Eu acho que isso está pesando mais do que eu percebi. Eu só desculpe que você teve que ver a minha pior, instead de a minha melhor. É claro hoje. Nós devemos poder ver os hostes em uma boa altura.